Com 2 milhões de reais em jogo, é o que vale a classificação para a quarta fase da Copa do Brasil O Botafogo entra em campo hoje contra o Paraná às 19h15 no estádio de Hilton Santos O Paraná que conseguiu uma classificação heróica, ele não tem uma temporada muito interessante Está bem abaixo ali no Campeonato Paranaense e é um time muito irregular É o jogo que o Botafogo teoricamente tem que ter cuidado E a primeira partida do Glorioso em sua casa nesta Copa do Brasil E tem mais, o estádio cheio Talvez não esteja lotado, como era esperado caso o Ronda estreasse Mas terá um bom público no estádio Milton Santos para a peleja entre Botafogo e Paraná Clube E o Iaia? O Iaia? Só para a gente abrir e fechar o parênteses, o que está acontecendo? Botafogo está conversando com o Iaia, o Botafogo está mantendo as conversas com o Iaia Mas está naquele negócio, o cara ficou com o vazamento do vídeo e o Botafogo conversa com ele diariamente Não tem nenhuma novidade, quando tiver novidade vou trazer aqui no canal do Teto O resultado positivo ou negativo pode acontecer a qualquer momento em qualquer dia Entendeu? A conversa continua Mas eu não vou trazer Olha, estão conversando, o papo está acontecendo ali Estão falando X, estão falando... Não vou falar isso, cara Não vou mesmo Porque como eu já falei em alguns vídeos, quando eu abro e fecho parênteses Está desgastante, está chato Está amassante para todo mundo E acho que é um assunto que só tem que falar agora quando tivermos uma resposta final Ou vem ou não vem Entendeu? Ah, está perto ou está longe? Não sei Não sei Não vou falar também Para não te deixar empolgado e também te deixar para baixo Não vou Não vou Só vou falar aqui no meu canal quando realmente fechar ou não É realmente Estou colocando aqui Coloquei no título para todo mundo que curte o meu trabalho E vai vir aqui para ver esse vídeo, muito por causa desse título Para explicar isso Não estou falando Não vou falar E coloquei alguns pontos do que está acontecendo As conversas acontecem As conversas diariamente estão acontecendo O Rotenberg está conversando diariamente ali O Marcos Leite O Yaya Tio Rey Então está Se vai acontecer ou não Quando vai acontecer Aí é com eles Enchem as caixas de Twitter Instagram de ambos Se eles responderem Ok, eu cheguei no meu limite em relação a essa negociação O final pode ser a qualquer momento Positivo ou negativo como falei anteriormente Então é isso Já peço que você deixe seu like Inscreva-se no canal E compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp favorito É muito importante que mais pessoas conheçam o meu canal Estamos aí Indo para 88 mil inscritos Conto com vocês galera Me ajudem aí Não custa nada Uma inscrição Uma inscrição é tranquila Uma inscrição é igual um copo d'água Não vale nada É de graça É de graça Pô, você vê meu vídeo não inscrito Você está fazendo uma maldade comigo Então é só inscrever-se aqui no canal Aproveitem que ainda o YouTube não cobra por inscrição Tamo junto Botafogo e Paraná Botafogo e Paraná é uma partida que eu coloco Que das três do Botafogo na Copa do Brasil Apesar do Paraná ser uma equipe com nome Com uma história no futebol Talvez seja o confronto mais fácil do Botafogo Até mesmo pelo momento vivido pela equipe paralista O Botafogo pela primeira vez Jogará na sua casa Jogará no seu estado Jogará nos seus domínios Ainda isso não havia acontecido na competição nacional Na primeira fase o Botafogo pegou o Caxias Que foi o campeão no primeiro turno do campeonato gaúcho Para vocês terem uma ideia do confronto Como foi bem complicado E na segunda fase pegou a equipe do Náutico Que faz um bom campeonato pernambucano E também fora de casa nos aflitos Jogo bem complicado Foram duas fases pegadas para o Botafogo Em que a equipe classificou-se na primeira fase com um empate E na segunda fase nos pênaltis Também empatando no tempo normal Um jogo que parecia que a vaqueia para o brejo E nós achamos um gol ali com o Bruno Nazari No jogo de hoje o Botafogo precisa de fazer o placar A expectativa para o estádio de Milton Santos É de um público entre 25 e 30 mil pessoas Com o Honda eu acreditaria que chegasse aos 40 mil torcedores botafoguenses Mas essa passa a ser a expectativa para o jogo de domingo Em que o Botafogo enfrentará a equipe do Bangu Em seus domínios, na sua casa, no seu estádio Hoje o apoio é fundamental E hoje o Botafogo tem que vencer e vencer bem Levaram o placar de pelo menos 2x0 3x1, 4x2 Já que não temos mais o critério de gols fora O Botafogo tem que abrir uma boa diferença Para o jogo lá da semana que vem O jogo lá do Paraná A previsão é de que o Botafogo entre em campo com Gatito, Barrande Gui, já que Carle não atuará E com isso Marcelo voltará a atuar pelo lado direito da defesa Ao seu lado, Canu ou Juan Renato A tendência é que seja Canu E na lateral esquerda, o ponto fraco da equipe, na minha opinião, nessa temporada O Danilo Barcelos Eu iria de Guilherme Santos Acho um lateral, apesar de tudo, mais lateral do que o Danilo Barcelos No meio-campo, aquela de 4x2x3x1, que o Paulo Tuori tem feito na parte ofensiva Caio Alexandre, que tomou a vaga do Cícero Alex Santana Nas extremas, a tendência é que o Luiz Fernando comece por uma extrema Luiz Henrique por outra Centralizado, o camisa 10 Bruno Nazário E a frente, Pedro Raul Defendendo, vocês sabem que o Botafogo sempre recompõe com duas linhas de quatro E os dois atacantes, no caso, o Pedro Raul e o Bruno Nazário, recompondo pelo meio ali O primeiro tempo contra o Flamengo Deu uma amostra de que o Paulo Tuori, que pegou terra arrasada Está começando a dar uma cara para o time O time está começando a ter um padrão de jogo O time está começando a mostrar alguma coisa A esperança de que hoje seja uma partida melhor do que foi contra o Flamengo é muito grande E a expectativa é essa A torcida é essa A esperança é essa Que o Botafogo consiga desempenho A parte física continua sendo um problema A troca do profissional da área, que é o Felipe Capela, ainda está lá em foco E, amigo, tem que acontecer Tem que acontecer a troca do Felipe Capela Até mesmo para dar uma chacoalhada em todos os profissionais do Botafogo Porque quando sai, todo mundo coloca uma pulguinha atrás da orelha E hoje, você analisando a parte física do Botafogo Analisando alguns pontos, você vê que ali é um profissional que já deu o que tinha que dar dentro do Botafogo Para jogar atrás da linha da bola O Paraná vai buscar o contra-ataque O jogo será de posse de bola para o alvinegro Aí temos que ver como está o trabalho do Alto Ori O Alto Ori vai precisar que esse time tenha repertório Algo que não está tendo, que não esteja ainda nessa temporada Todas as vezes que o Botafogo teve a bola Era aquela circulação chata Toca cá, toca cá, toca cá, toca cá, toca cá, toca cá, toca lá, toca lá E não conseguia criar nada Hoje não O time precisa ter a bola Precisa potencializar essa força de bola Precisa que essa força de bola seja construtiva E que seja algo bom para o Botafogo ter um padrão de jogo E ter um estilo de jogo Acredito numa vitória Até mesmo pela fragilidade do Paraná Clube Não é uma equipe que me põe tanto receio quanto as duas anteriores Que eu sempre falei aqui no vídeo Estou preocupado, estou preocupado, estou preocupado Tenho falado em todos os vídeos É uma final Até um comentário Todos os jogos estão comprando no Brasil Você fala que é uma final? Sim Porque vale 2 milhões de reais Somando essa fase com a fase que vem 3 milhões e meio Isso equivale 2 milhões de reais é quase uma folha do Botafogo Para você ter uma ideia de como realmente é uma final Um avanço de fase Somado ao público de hoje Que o Botafogo vai arrecadar de renda Que provavelmente deve ultrapassar 1 milhão de reais Você soma tudo e já paga uma folha salarial O Botafogo precisa de arrecadação Precisa arrecadar, precisa fazer caixa E cada jogo em casa, cada fase de Copa do Brasil Cada migalha, vamos colocar assim Que entra nos cofres Isso consegue fazer com que o clube continue com os salários em dia E é como está neste ano de 2020 Pelo menos os salários estão em dia Ano passado o Botafogo espera resolver Dos atletas que não estão mais no clube Mas neste momento está tudo em dia O jogo terá transmissão pelo Sport TV 2 Para você, eu vou dar um impulso para você no estádio Se você mora no Rio Marração de Daniel Pereira Comentários de Carlos Eduardo Lino Comentarista é bom Acabando o jogo Live aqui no canal do TF Mas aumentar Daniel Pereira vai ser duro Espero que vocês tenham curtido o Almoço com o TF de hoje Se vocês curtiram deixa o like Inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp favorito É muito importante que as pessoas conheçam o meu canal O meu trabalho Repito, não falo mais sobre Yaya2ray aqui no canal Nem essas pilas que eu tenho feito nos vídeos Ai, 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 não vou falar mais Coloquei no título uma coisa que eu não queria fazer Eu queria fazer mesmo Mas eu resolvi colocar Para a galera Ficar atento Ah, vou entrar lá para ver o que está acontecendo Está aqui explicado no comecinho do vídeo Espero que eu tenha Tirado um pouco da sua atenção Não vou falar Eu gostei, filho O conteúdo do canal Até mais Um abraço E vamos fogão Acabando o jogo Live aqui no canal do TF